Música Eu era mesmo uma miudinha daquelas fúteis E desde que tive o acidente Vi-me obrigada a crescer Vi-me obrigada a lutar Com determinadas coisas Comecei a apreciar pequenas coisas da vida Que antes não apreciava Deixei de apreciar tanto o bem material Mas sim Simples pequenas coisas da vida As pessoas podem dizer que eu sou uma louca Imagina, me importa Desde que fiquei numa cadeira de rodas Eu sou uma melhor pessoa Música 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 Música